Joguei numa moeda Pra te ganhar cá Sem pressa Ave Maria Queria Ver teu sorriso De criança Ouvi cantar Sereia Que me chamava De lua Quer namorar Aceitar Segue a fogueira Pra me alcançar Na praça Me falou Por detrás da igreja Quando o sino toca Fecha os olhos e beija Beijo de licor Com gosto de pitanga Nosso amor no arraial Cadê o arraial do dia? Joguei numa moeda Pra te ganhar car Sem pressa Ave Maria Queria ver teu sorriso De criança Que a banheira Foi! Vem cantar A sereia Que me chamava De lua Quer namorar Aceita Segue a fogueira Pra me alcançar Vem! Vem! Na praça me falou Por detrás da igreja Quando o sino toca Fecha os olhos e beija Beijo de licor Com gosto de pitanga Ao sol como arraial Até o arraial do dia Ave Maria 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 Ai, canto! Vem! Ae, casou Dona, dona, danadinha E ae, casei E aí Ae, ae, ae Ae casou Ave Maria